Música Oi, tudo bem? Você que é estudante de violoncelo ou já toca até há muito tempo, mas tem muitas dúvidas de, por exemplo, mudança de posição, como mudar de posição, em que momento mudar de posição preparei para você três aulas exclusivas e essas aulas são gratuitas e 100% online e para se inscrever é fácil, clique aqui no link abaixo ou algum lugar desse vídeo após a inscrição, verifique no seu e-mail ou na caixa de spam faça sua inscrição para as três aulas exclusivas e convide um amigo e atenção, são vagas limitadas meu nome é Boazio Oliveira, sou violoncelista e professor de violoncelo e nos vemos lá na aula Música 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 Música